Mano, desde pequeno eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui meio nerdão, tá ligado? Então, tipo assim, eu pequeno fazia, sei lá, modificações em Xbox, contas de Xbox hackeado, eu cobrava, tá ligado, pra, entre aspas, hackear o jogo lá da pessoa e colocar mais dinheiro, liberar camuflagem, eu também fiz clã de Fortnite, pô mano, eu fiz várias coisas assim, meio que no mundo digital, eu gostava pra caralho. Tipo, um hackezinho da vida mesmo, hein, cara, pra poder mexer, fazer esse tipo de coisa aí, o cara tem que ser foda, né? E era vídeo gringo na época que eu pesquisava, mano, tipo assim, eu nem tinha muita noção das coisas, tá ligado? Eu mandava o pessoal depositar na conta do meu irmão quando eu cobrava, meu irmão passava o dinheiro, mas, aí veio essa questão do dropshipping, né, voltando pra esse assunto, e, eu não tinha grana, mano, tipo, eu rapado, 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 tipo, há um tempo. Três, quatorze reais também, não ficaram assim. Só que o que pega, véi, o mais engraçado disso tudo, é que há um tempo atrás, uns dois anos atrás, eu tinha uma condição legal, tá ligado? Porque, sei lá, desde quando eu nasci até os onze anos, doze anos, eu tinha uma condição top, mano, eu estudava no melhor colégio que de BH, mano. Seus pais eram estruturados, não te ajudavam, te ajudavam muito, então, né? Tá caralho, mano, roupa de marca top, mano, tudo top, tá ligado? Aí, aconteceu algumas coisas, mano, meus pais se separaram, minha mãe foi trabalhar, tipo, a chineira, mano, e, tipo, a minha pai tinha duas empresas, uma das empresas lá faliu, e, tipo, dívida pra caralho, tá ligado? E, do nada, mano, tipo, um cara que tinha tudo, e, tipo, eu não conseguia acompanhar essa parada, não foi, tipo, algo, como posso dizer, tipo, exponencial, tipo, foi, mano, do nada, tá ligado? Então, assim, eu tive um choque de realidade muito grande, e, nessa época, eu não tinha nem o meu dinheiro, nem o dinheiro dos meus pais. Então, se eu só pedisse dinheiro pra minha mãe, eu falo, tira esse negócio de internet aí, né? Tipo, foda-se. E eu falei, velho, eu quero me ensinar nessa porra, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí, eu peguei o cartão do meu irmão emprestado, mano, sem saber como é que eu ia pagar. Que doido, hein, cara? E eu, foi R$160,00, foi R$120,00 da mensalidade do Shopify, e R$40,00 do domínio. Só que eu não tinha dinheiro pra tráfego. Aí, eu falei, porra, e eu vi um vídeo do Tomé falando sobre tráfego de influenciadores por comissão. Aí, eu tentei, mano, começar a fazer tráfego de influenciadores por comissão no Instagram. Uns três influenciadores, não dava muito certo. Eu tenho até o vídeo, mano, não sei se você quer colocar aí, mas eu tenho um vídeo de Dona Arran na parada, mano. Olha, editor, você consegue mandar lá? Tem como? Consigo, consigo. Mandar que nós vamos botar no vídeo, hein? Eu vou narrando, tipo assim, ah, é luminária de Fortnite, mano, a voz ruim, microfone de feira e voz fina. Aí, eu tive que colocar efeito pra melhorar a qualidade da voz e engrossar minha voz. Porque, tipo, microfone ruim e voz de criança, credibilidade zero, né? É, ninguém compra, né? Aí, eu tive que colocar esses efeitos e minha voz ficou parecendo de robô, assim. Tentei no Instagram e deu certo, o influenciador do Instagram. Aí, tinha dado uns 15 dias já da mensalidade da Shopify. Faltava 15 dias pra acabar e vencer e eu não tinha feito dinheiro algum ainda, mano, zero. Aí, eu tentei, mano, o primeiro influenciador do YouTube. Puh, estourou. Você chegou pra ele e falou o quê? Como é que foi isso aí? Tinha um script do e-mail que o Tomé já tinha meio que passado no vídeo. Eu peguei e reformulei porque eu achei uma bosta, sem querer, tipo, falar do cara, mas eu não achei tão bom, assim. Acho que dá pra dar uma adaptada. Dá pra melhorar, né? É, eu adaptei a parada, mano, e mandei, tipo, pra 10 YouTubers, 15 YouTubers de Fortnite. Um deles aceitou, que era a comissão, né? O pessoal geralmente prefere permuta. Melhor, né, cara? É, mano, é mais garantido, né? Aí, na hora que esse cara aceitou, velho, eu lembro que a gente fez, sei lá, uns 500, 600 reais, tipo, de lucro, tá ligado? Eu não sabia eu precificar direito o produto, então, sei lá, o preço ficava horrível. Não sabia eu colocar o valor certinho, as paradas, né? Não, não, planilha de precificação, método, porra nenhuma, mano. Só queria vender. E processando todos os pedidos desse lançamento do influenciador, sobrou, tipo, uns 500 com outro mercado pago. Dá pra pagar meu irmão e eu fiquei com uns 300 contos pra mim. Dinheiro pra caralho, né, pô? Agora, meu amigo, fala quebrado.